Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, Luta pela Vida, Obsessão, Armação, Corrupção, Ambição, Assassinatos, Mistérios, Chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, Maurício não poderia imaginar que Marli iria ser esperta a tal ponto de não cair no seu jogo e muito, mas muito surpreendido ele se encontrava encurralado pelo que a esposa terminava de dizer e perguntar a ele O que tanto você esconde de mim, Maurício? Quem é você realmente? Ixi! Como você se sairá desta, hein, amigo? Será que Maurício falará a verdade? Ou dará um jeito de sair pela tangente? Ah, que situação! Eu tô muito curioso pra saber o desenrolar deste drama E vocês também estão? Então se preparem e fiquem ligadinhos agora para as emoções do capítulo de hoje Se sentindo encurralado pela esposa Maurício arregalava os olhos muito surpreso Mais espertamente, o homem levantava-se da cama dando uma de vítima Ah, pelo amor de Deus, Marli! Não mereço passar por isso! Já vai começar com suas desconfianças sobre mim? Tenho os meus motivos! Motivos de sobra, não acha? Como você tem o tom de estragar tudo, Marli? Já vai começar com essas caraminholas na sua cabeça? Estamos recomeçando a nossa história Estamos na boa Mas você definitivamente não sabe valorizar os momentos bons que estão sendo proporcionados Vai agora querer desperdiçar a noite de amor que tivemos jogando tudo na compra de uma briga? Porque é isso que você tá procurando Não misture as coisas, Maurício Pare de se fazer de vítima que uma coisa não tem nada a ver com a outra Não vem dando um desperto pra cima de mim querendo me dar um olé e escapar de me responder o que eu te perguntei Vamos, homem! Se abra! Seja sincero comigo Só estou descobrindo evidências que me levam a desconfiar de você e você ainda continua fazendo o tipo injustiçado Não estou me fazendo de injustiçado E muito menos estou querendo te dar olé, Marli Mas acredite em mim Eu não tenho nada a te esconder Ah, meu Deus do céu! Como você é difícil, Maurício! E o que você me conta do extrato que eu descobri do depósito na conta da Fernanda? Que você foi uma enxerida Não devia ter mexido na minha carteira Eu vivo mexendo nas suas coisas, Marli Não venho outra vez levar a conversa pro seu lado Se fui uma enxerida, tive minhas razões Agora daria pra me contar que depósito é esse que você fez na conta da Fernanda? Você quer mesmo que eu conte, né? Claro que sim! E espero que não tenha contexto de mentiras vindo em sua mente Dizia Marli cruzando os braços Tá vendo como você é, Marli? Nem comecei a contar e já vem me acusando de mentiroso Sabe de uma coisa? Eu iria até te contar Mas agora que não vou lhe contar nada Fica aí com suas paranoias Com suas desconfianças sobre mim Fica aí nessa cama sozinha Que eu vou dormir lá no quarto de hóspedes Ah, ah, ai E ainda não quer que eu fique desconfiada depois disso que você tá fazendo? Fugindo de me dar uma resposta Uma explicação Você não merece a minha consideração neste momento Você deveria era dar valor à instituição família Mas está botando tudo a perder Eu botando tudo a perder? Um casamento é consistido em confiança, Maurício E quando começa a minar numa relação O que nos leva é sua ladeira abaixo Quero sim muito salvar o nosso casamento Eu te amo Não parece Você não tá valorizando é nada Eu sim estava dando chance ao nosso amor Como estou dando chance à nossa família Dando chance de aceitar a felicidade do nosso filho Ao lado de qualquer garota Eu sim, tudo que faço é para uma salvação Para um renovo Mas você, Marli Gosta é mesmo é de caçar sarna Quem sabe eu não posso encontrar um sarnento, não é? E ainda faz piadinha, né? Por tudo que você disse, Maurício Não posso continuar numa relação Sendo cega, surda e muda Com relação às minhas desconfianças sobre você E ainda mais pelo que você tá fazendo agora Se esquivando Sendo mais escorregadinho Do que um sabonete debaixo de um chuveiro E me dar uma resposta Eu iria te dar uma resposta sim Mas esse seu jeito de querer arrancar resposta a todo custo Na hora em que você quer Só me fez enxergar que essa vida é feita para se viver sem pressão E ser pressionado ninguém merece Eu vou para o meu quarto dormir Vou esfriar a cabeça Que você me deixou irritado, Marli Nosso casamento não pode ficar desse jeito, Maurício Quero o quê? Se separar? É isso? Não! Eu não quero isso! Como te disse, eu ainda te amo Eu também te amo, Marli Não quero perdê-la como esposa Mas acho bom eu ir dormir no meu quarto Quero esfriar a minha cabeça Depois eu te conto sobre a chantagem da Fernanda Fica aí Tenha bons sonos Se retirava o advogado Tá legal Tchau, tchau, Marli Ah, meu Deus, que situação A Dora até me disse para contratar um detetive Para descobrir sobre Maurício Sinto que cedo ou tarde Um dia vou acabar fazendo isso Dizia Marli sozinha Já deitando a cabeça sobre o travesseiro Adentrando no suposto quarto de hóspede Quarto esse que era da governante Holanda Que se surpreendia em sua cama Maurício, você é louco? O que tá fazendo aqui? Estava na boa com a Marli Até fizemos amor Para, 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 para Me poupe desse detalhe Não quero saber Só que de repente, Yolanda A Marli não me vem com as desconfianças dela De novo para cima de mim Descobriu até que estou sendo chantageado pela Fernanda E que estou fazendo depósito bancário Contava o advogado Sentando ao lado da amante Putz, Maurício Quando estamos pensando que a situação está sendo contornada Parece que tudo volta a estaca zero Agora a topeira da Marli vai ficar te infernizando Mas eu soube me desvencilhar Eu tenho jogo de cintura Até quando você vai ficar despistando a Marli? Eu não sei Mas ela quer saber da chantagem que Fernanda tem contra mim Eu não sei o que inventar, Yolanda Bem, deixa eu pensar Conte que você... Que você está sendo chantageado pela Fernanda Devido ao seu primo Alaor O que tem o Alaor? Que ir defendendo o seu primo Fernanda descobriu que poderia te prejudicar nos órgãos da OAB E até na justiça Conte que ela quis te envolver junto com o conhecido dela Que é estelionatário No passaporte falso feito para a fuga do Alaor E com muito medo de que ela iria fazer contra você Você simplesmente cedeu a chantagem Temendo ser caçado E perder a sua carteira de advocacia Maurício ficava pensativo E olhava para a governanta dizendo Que cabecinha genial Por que não pensei nisso? Vai contar essa balela para a Marli? Vou sim E vou me vitimizar Claro que irei escutar muito nas minhas orelhas Porque quando a Marli quer pregar as moralidades dela E passar sermão Sai de baixo Ah, mas tirando isso A Marli vai se convencer da historinha que contarei a ela Mentiras e mais mentiras E assim vamos vivendo nossos segredos E continuando sendo chantageados Até quando vamos viver assim, Maurício? E o pior de tudo Que sinto ainda Um tesão enorme por você Dizia a governanta Que tascava um beijo no advogado Que a correspondia Numa transa tórrida De uma paixão despudorada Depois da transa O advogado dizia Agora é melhor mesmo ir para o quarto de hóspedes Para não levantar suspeitas Valeu, Yolanda Retirava-se o advogado Indo realmente para o quarto de hóspedes Ah, essa vida é uma loucura Dizia a governanta Deitando na cama No outro dia A família Serrana Branches Estavam reunidos tomando o café da manhã Como uma família de comercial de margarina Marli e Maurício Fingiam muito bem a situação E não demonstravam problemas para os filhos Em matéria de fingimento O advogado era mestre Ah, que bom estar reunido com toda a minha família Neste incrível dia de sábado Dizia o dissimulado advogado Ah, e esse fim de semana Eu quero curtir muito com a Dora Dizia Tiago E tem que curtir, meu filho Ela é sua namorada Concordava Marli Eu também quero curtir esse fim de semana Dizia Carla Não quer ir lá para Heliópolis comigo, maninha? Vamos almoçar lá no restaurante da família da Dora? Convidava o irmão Não acredito, filho, que você outra vez vai comer comida de boteco de periferia E ainda pretende levar a sua irmã Ah, eu mereço Dizia Maurício Na onde vou não é boteco, papai É um empóriozinho, um restaurantezinho bem aprazível E a comida de lá é muito boa A mamãe e a Carla podem confirmar Dizia Tiago A comida de lá é boa, papai E eu vou sim contigo, maninho Quero ver a Dora de novo Tenho um carinho grande por ela Dizia Carla Mas ela estava aqui ontem, filha E você, Tiago Com esse namoro muito chiclete Cuidado A namorada acaba enjoando E nem tem tempo para sentir sua falta Dizia o pai Pelo contrário, papai Os dias em que nos vemos são muito poucos para Dora Alice Pra mim também é pouco demais Se pudéssemos, nos veríamos diariamente Logo, logo Eu e a Dora vamos é nos casar Dizia Tiago Calma, filho Tá cedo demais Apavorava-se Maurício Sentimos uma conexão muito grande quando estamos juntos Notamos que um faz muito bem ao outro Quando estou com a Dora Eu nem percebo o tempo passar Dizia o jovem com cara de paisagem Meu filhinho tá apaixonado Eu faço questão do seu namoro A Dora Alice é uma menina adorável Dizia Marli E que cabeça que ela tem, viu mamãe? Garota simples, temente a Deus E pé no chão Bem diferente da Sabrina Estão sabendo que Sabrina está por voltar? Perguntava o jovem A Sabrina tá pra voltar, filho? Que surpresa! Fingia Maurício em não saber da novidade Cujo ele estava por trás E vai voltar pra ficar definitivamente morando com o pai dela na fazenda Contava Tiago Ah, meu filho Tomara que essa garota não atrapalhe seu relacionamento com a Dora Alice Dizia Marli preocupada Não, não esquenta Sabrina não vai se atrever e dar de cima de mim Falei para o pai dela que estou namorando Dizia Tiago Mas sei lá, maninho A Sabrina é sem noção Mas e aí? Você irá continuar trabalhando na fazenda? Perguntava a Carla Vou continuar trabalhando na fazenda Se tudo correr bem Continuarei trabalhando lá Mas se for uma coisa desconfortável Saiu fora Respondia o irmão É uma pena que você não deu certo com a Sabrina Mas saiba, filho Que o que importa é a sua felicidade A sua escolha E se você escolheu a Dora Alice Que seja feliz com ela, então Dizia o pai fingido E vai ser muito feliz, né filho? Não deixe que nada atrapalhe sua história de amor com a Dora Não deixe Dizia Marli olhando fixamente nos olhos do marido Obrigado pelo apoio, mamãe Que bom ouvir isso Agora se me dão licença Vou ligar para a Dora dizendo que vou com a Carla Licença Dizia o filho Saiba também que o papai está do seu lado, tá filho? Dizia Maurício Obrigado, papai Agora licença, gente Dizia o moço E eu também vou me retirar Licencinha Dizia a Carla Com os filhos retirados da mesa O casal conversavam Não entendi a olhada que você me deu, Marli Dizia Maurício Apenas te olhei para que você saiba Que torço muito pela felicidade do Thiago com a Doralice Respondi a esposa Respondi a esposa Também torço e muito para os dois, tá? Tá legal, eu acredito Respondi a Marli com ironia tomando o seu suco Bem, acho bom darmos um tempo nessas nossas rusgas Viver brigando e nos alfinetando é desgastante Saiba que vou contar a chantagem que a Fernanda me fez e tá ganhando proveito disso Ah, eu quero escutar Me conte Pois ouça A Fernanda O advogado, enfim, terminava de contar a história criada pela governanta Mas será que Marli acreditaria na balela? Meu Deus, Maurício Olha só o que procó que você se meteu E por isso você está nas mãos da Fernanda A salafrária da Fernanda É que arrumou o colega estelionatário para fazer o passaporte falso para o Alaor E acabou me envolvendo e me ameaçando como um estelionatário também Eu fiquei com medo, Marli Acabei cedendo a chantagem E Fernanda vai ficar te chantageando até quando com relação a isso? Precisamos reverter esse jogo, Maurício Ela não pode ficar ganhando essa Não esquente Eu vou dar um jeito Isso não vai ficar por muito tempo assim Pelo amor de Deus Não vai fazer nenhuma loucura contra a Fernanda Claro que não Deus que me livre sujar as minhas mãos Só vou precisar de algum tempo Até que eu consiga encontrar algo Que reverta tudo isso que ela está me fazendo Chantagem, a gente sabe que é crime Vou precisar só de tempo Até que eu consiga provas contra ela Ah, tá bom, Maurício E aí, tá vendo como a Fernanda não presta? Isso eu sei Essa mulherzinha é mau caráter e muito pilantra Vamos parar com as nossas brigas? Vamos parar sim Agora se me der licença, querida Vou ler meu jornal na biblioteca Beijos Retirava-se o marido bem aliviado e convincente da sua lábia Marli continuava na mesa e dizia sozinha Ah, Maurício Não pensa você que tudo está por encerrado porque não está Eu não durmo no seu barulho Enquanto isso, no restaurante Seu Antenor e os familiares estavam na labuta no estabelecimento Mas Zé e Valquíria na cozinha Doralice no caixa e os demais atendendo alguns fregueses que apareciam para comprar queijos Surpreendentemente, quem aparecia era o advogado Carlos Que deixava todos muito surpresos E principalmente Antenor que dizia Doutor, quanto tempo Estava até com sardade do senhor Desde que inauguramos aqui O senhor não deu mais as caras O que houve? Enfim pessoal, resolvi aparecer Hoje vou ficar aqui para almoçar e bater papo com vocês Dizia o jovem advogado Então entre e fique à vontade, doutor Vai querer alguma coisa? Tudo aqui hoje é por conta da casa Dizia Antenor Que isso, seu Antenor? Sou um freguês como qualquer um E tenho que pagar Dizia o advogado Se o senhor pagar alguma coisa aqui hoje Será uma ofensa para todos nós, não é, pessoal? Dizia Antenor Cujos demais concordavam Então tá Não vou contrariá-los Dizia o jovem que adentrava E olhava tudo E também sendo cumprimentado por Doralice Juscelino, Laureano, Mazé e Valquíria Cujo ele se aproximava da cozinha Já de volta perto dos queijos O jovem que já estava tomando uma soda Contava Desculpem por ter sumido assim, gente É que aconteceu tantas coisas Assim que eu mudei Eu deixei um pouquinho as minhas coisas de lado E fui ajudar vocês Dizia o jovem advogado Sendo interrompido por seu Antenor Que dizia Ah, doutor Perdoa a gente por ter te ocupado tanto Que isso, seu Antenor Tudo que fiz Foi de coração Não precisa se desculpar por isso Eu quis ajudar vocês Dizia o jovem advogado Nos ajudou muito, doutor Carlos O que o senhor fez pela gente Foi muito admirável Dizia Doralice Eu confesso que ajudei vocês também Porque desde o primeiro instante que a vi Fiquei encantado por você, Doralice Confessava o advogado Cujo todos se entreolhavam Meio que constrangidos E Dora mais ainda Que dizia Eu te olhei naquele momento Te achei bonito Aliás, você é bonito Eu fiquei atraída por ti no momento Mas somente parou aí Olha, já vou te adiantando agora Me perdoe pelo que vou te dizer Não alimente esperanças com relação a mim Porque eu já estou muito envolvida por outro rapaz Estou apaixonada por ele Contava Doralice Cujo rapaz ficava mudo por alguns segundos E respondia Fico feliz por você, Doralice E feliz mais ainda Por sua franqueza e honestidade Com relação ao meu sentimento por ti Só lamento que realmente Não estávamos predestinados um para o outro Não fique triste, moço Eu tinha até percebido Que o senhor ajudou todos nós aqui Por causa da Dora também Dizia Antenor Por favor, não me julguem mal Ajudei a todos sim Mas mesmo sabendo Que se não fosse correspondido pela Dora Iria honrar os meus compromissos Por tudo que pudesse fazer ao meu alcance Dizia Dr. Carlos Sabia que o senhor estava interessado na minha via Mas não quis forçar nada não Deixei que as coisas ocorressem normalmente Fazia até gosto de ver o senhor com a Dora Mas moço Essa vida é imprevisível Não sabemos que rumo as coisas leva A Dora acabou conhecendo um outro rapaz Na casa onde ela trabalhou de doméstica Ele é o filho dos ex-patrão dela Te confesso que não sabia se iria dar certo O envolvimento de patrãozinha empregada Mas conhecendo o moço Todos aqui se surpreenderam com o rapaz Que é um bom moço Gente do bem E sim Torcemos que Dora e Tiago se tem bem Dizia Antenor Bom Já que o Tiago Que ainda não conheço É um bom moço Torço também Para que ele te faça feliz Dora Te faça muito feliz Isso que estou lhe dizendo É verdadeiro É do fundo do meu coração Dizia o jovem advogado Muito obrigada Dr. Carlos E hoje o senhor vai conhecer o meu namorado Ele é gente boa Dizia Dora Alice Que máximo Vou conhecê-lo então Dizia o jovem Não só ele Como a minha cunhadinha também Ela vai vir aqui Contava Dora Alice E olha Dr. Carlos Que moça linda Loirona do só e azul O senhor vai ficar encantado por ela Dizia Antenor Caramba Ela é bonita assim Perguntava o jovem Entusiasmado A Carla é muito gata Só não entendo O porquê da solteirice dela Dizia Dora Alice Pode ser que ela não encontrou O cara certo ainda Dizia Dr. Carlos Com brilho nos olhos Ah O cara certo Ela vai encontrar É hoje Que é o senhor Dr. Carlos Um rapaz de presença Carismático Honesto Se ela não te perceber É porque é muito da boba Dizia Antenor Nossa Parece que todas as coincidências aqui estão sendo conspiradas pelo cupido Dizia Dr. Carlos E se depender do meu pai então Dizia Dora Alice O senhor merece ser feliz doutor Tá sozinho Tá sozinho Dona Carla também tá sozinha Ah O curpido vai fazer sua magia é hoje Vai ajuntar um novo casarzinho nesta história Dizia Antenor E pai O senhor tá parecendo um alcoviteiro hein Dizia Juscelino Arrumando algumas mesinhas Ah As vezes tem que dizer algumas coisinhas E dar uma mãozinha pro destino Em querer que um amigo feito doutorzinho se dê bem Que bom que parece que algumas coisas se resolveram Dizia Laureano Ajeitando os queijos na prateleira E falando em resolver O senhor não contou pra gente porque deu uma assumida Nem vem na inauguração do nosso estabelecimento O que houve doutor? Perguntava Antenor Como havia dito Correrias mesmo Depois de tudo Assim que eu ajudei vocês Voltei pra organizar algumas coisas da vida Ajeitar a casa que herdei da minha tia Tive que imobiliar a casa Mexer com escrituras Depois organizar o meu escritório de advocacia Cujo tá montado, viu? Um dia quero que o senhor, seu Antenor Me venha fazer uma visita Dizia Carlos Ah, e vou sim, meu querido Pode apostar que vou Dizia Antenor E depois de tudo Tive que me virar sozinho Pois a minha secretária Que eu tinha em São José do Rio Pardo Resolveu não se mudar Preferiu ter ficado lá Enfim, eu até agora Tô me virando Fazendo atendimentos de secretário E advogado ao mesmo tempo Atendendo telefones Anotações Consultorias Mas daí o senhor vai me perguntar Por que não apareceu nos fins de semana? Dizia Carlos É isso mesmo que queremos saber, né, pessoal? Dizia Antenor Nos fins de semana Estava indo visitar os meus pais Minha mãe fazendo draminha Pra que eu os visitasse Por essas razões Dei uma sumida Mas me desculpe, seu Antenor Me desculpe, pessoal O amigo aqui promete Que não irá se ausentar tanto assim Dizia Carlos Tá desculpado, doutor Mas não se ausenta muito não, tá? O amigo sentiu sardade Dizia Antenor Abraçando o jovem Obrigado pelo carinho Muito obrigado Dizia o jovem emocionado Momentos mais tarde Tiago e a irmã Compareciam no estabelecimento Cujo restavam Dois fregueses Almoçando Seu Antenor E os demais Se aproximavam Dos jovens Cumprimentando-os Doralice dava um grande abraço E um beijo discreto No namorado Carlos, enfim Conhecia Tiago E dizia Ah, então você é o famoso Tiago? Sim, sou Por quê? Perguntava o veterinário Doralice falou muito de você E parabéns, viu? Você ganhou o coração dela Por favor Quero que a faça muito feliz Isso é uma ordem Dizia Carlos E acate essa ordem, Tiago Pois esse é o doutor Carlos Advogado Dizia Antenor E acato suas ordens sim, doutor Prazer conhecê-lo, viu? O senhor é famoso Só de eu ouvir falar Dizia Tiago Fico lisonjeado Mas por favor Senhor não Pode me chamar só de Carlos Dizia o jovem advogado Gente Vamos estar chegando Juscelino Vai ajuntando as mesas, filho Pediu o pai É pra já, pai Dizia Juscelino E a senhorita é a dona Carla Perguntava a Carlos Sim, sou a Carla Sabia que meus pais também são advogados? Sim Seu Antenor havia me contado Antes de vocês chegarem E eu sou mais um Que você vê aqui na sua frente Dizia Carlos Admiro muito quem é advogado Eu acho que se eu não estivesse estudando Pra medicina Ah, eu iria estudar Pra ser uma advogada Feito os meus pais Feito você Dizia a jovem Que olhava para os olhos Fixamente do jovem Que a correspondia Todos notavam o lance E seu Antenor Mais ainda Tendo a certeza Que o casal Iriam se envolver Finalmente as mesinhas Eram ajuntadas E todos enfim Se reuniam ao almoço Um delicioso almoço Inhoque a bolonhesa Que havia sido preparado Por Mazé e Valquíria Com a porta do estabelecimento Abaixada Todos enfim Almoçavam Saboreando o delicioso prato E conversavam Eu pensei que a sua mãe Iria vir também, Tiago Dizia Mazé Não, foi apenas a Carla Que eu a convidei E por que não trazer A minha irmã Caçulinha na minha aba, né? Dizia Tiago rindo Ah, não fale assim, maninho Falando desse jeito Pareço que sou uma mala Sem alça Dizia a Carla Tô brincando, sua boba Dizia o irmão Cujo todos riam E a senhorita Não é uma mala sem alça É uma bagagem completa Dizia o jovem advogado Que ficava vermelho Pelo que havia dito Aí tem Aí tem Aí tem Ah, se tem Debochava Juscelino Nossa, eu não acredito Que te disse isso Dizia o jovem muito tímido Fio, o que é isso? Avechando o doutor Pare Dizia antenor para Juscelino Não se envergonhe Gostei do elogio Dizia a Carla Cujo doutorzinho A engolia com os olhos Num clima de muito bate-papo E descontração Todos se entrosavam E muitas conversas avulsas rolavam Antenor, Mazé, Doralice, Juscelino Valquíria, Laureano Tiago, Carla, Carlos E os pequenos Julinho e Pedrinho Confraternizavam um momento Que era muito especial Acertos eram feitos E Tiago fechava com a família da namorada Que todos iriam almoçar na sua casa Domingo que vem Faltava apenas passar o recado para os pais Cujo Maurício teria que suportar a todos Com seu fingimento muito bem dissimulado O prato que o seu antenor escolhia Era feijoada Carla aproveitava o ensejo e dizia Caramba, quero que você também se sinta convidado, Carlos Eu quero muito que você vá E se não for, você não me verá mais Caramba, depois desta intimada que sua irmã me deu, Tiago Claro que não vou recusar Dizia Carlos E não é para recusar mesmo, cara A minha irmã está na tua, não percebeu? Dizia Tiago discretamente Em tom de cochicho para Carlos Meninos, prestem atenção No dia do almoço quero que vocês se comportem na casa do Tiago, entenderam? Pedia Valquíria Pode deixar, mãe Não vamos fazer feio Respondia Julinho E eu vou ficar bem comportado Respondia Pedrinho Assim eu e a mãe de vocês esperamos, garotos Dizia Laureano Bixe, só fica imaginando no dia do almoço na sua casa, Tiago Será um baita de um evento com toda essa gente E olha que vai também a Gerarda A namorada do meu filho que não está aqui Está lá no Bartela Dizia Antenor Não se preocupem Neste dia queremos vocês todos presentes Não é, maninho? Dizia Carla Exatamente E confesso que será uma alegria muito grande Concordava Tiago Seus pais vão adorar agitação Debochavam Antenor Momentos mais tarde, na mansão do Serrana Branches Carla acabava de chegar do passeio E encontrava os pais na sala de biblioteca E dizia cumprimentando-os Boa noite, paizinhos Tudo bem com vocês? Sim, filha Eu e seu pai estamos bem Resolvemos fazer nossas leituras de praxe? Respondia Marli E como foi o almoço lá com sua cunhada? Perguntava Maurício num tom de ironia bem sutil Muito divertido, papai Amei Seu Antenor é uma figuraça Respondia a filha E seu irmão, cadê? Não veio contigo? Perguntava o pai Resolveu ficar Ah, hoje é sabadão Vai namorar bastante com a Dora Provavelmente acho que vai dormir fora, tá? Já vou avisando pra não deixá-los preocupados O Tiago até pediu pra avisá-los Se acaso ele não vier hoje Respondia Carla É, o namoro do nosso filho tá cada vez mais intenso, né Marli? Perguntava Maurício Que Deus permaneça assim Eu gosto muito de ter a Dora Alice como Nora Respondia a esposa Gente, eu conheci o advogado Carlos Eu achei ele uma graça Além de bonito Ele é tão fofo e simpático Dizia Carla Você tá se interessando pelo advogadozinho Que cuidou das causas do seu Antenor? É isso que eu estou ouvindo? Estarressia Maurício E o que tem nossa filha se interessar pelo jovem? Não vai me dizer porque o rapaz não é um advogado rico Que ele não serve pra nossa filha Dizia Marli Papai, por favor, não se envolva na minha história Como o senhor há muito tempo já interferiu na história do Tiago Dizia Carla Você conhece o rapaz Maurício? Perguntava Marli Não pessoalmente Mas tenho motivos por não gostar dele Ele teve muito a ver com a prisão do Alaor Respondia o marido Pelo amor de Deus, papai Não venha com essa sua mentalidade agora não, por favor O Carlos fez justiça E seu primo teve que pagar O Carlos é um rapaz encantador Gostei muito dele E vamos nos dar a chance de nos conhecermos bem Quando ele vier aqui com o pessoal para o almoço Que vai ser domingo que vem Já fecharam neste dia, viu? Ah, seu Antenor, mamãe Vai querer feijoada Então preparem-se para organizar tudo até lá Dizia Carla Feijoada? Boa escolha Prato do povão Só faltam umas cuicas, uns pandeiros, caipirinhas e fazer aquela batucada como se fosse um bloco de escola de samba Dizia Maurício, muito irônico Achei uma grande ironia em tudo o que disse, Maurício Dizia Marli Também achei Papai, o que está acontecendo? Não está muito contente por este almoço? Se acaso não estiver contente, chega no Tiago e diz a verdade Dizia Carla Que verdade, filha Perguntava o pai Que o senhor não está afim de ficar no almoço Porque queira o senhor quer não, este almoço irá se realizar Dizia Carla Olhando para a cara do marido Marli dizia bem séria É isso mesmo, Maurício Nada vai impedir que este almoço seja realizado E muito menos você Preparem-se E fiquem ligados Para as emoções do próximo capítulo Marli dizia